Se tem uma coisa que eu aprendi com a Leny, que a Leny eu até me arrepio de falar, porque ela trazia a música de dentro dela, assim, de uma forma que era arrebatador, assim. E era arrebatador pra nós que estávamos tocando com ela. Então, assim, eu tocar com ela, eu tocava coisas, assim, que eu nem sei que eu só consigo tocar de novo. Porque ela conseguia me levar pra um lugar que, claro que eu aprendi muito disso com ela também. Então eu busco fazer isso, eu me mexo pra caramba tocando. Eu até fico, caramba, acho que eu tô fazendo muita cinema, mas eu não consigo ficar paradinho, assim, tocando, sabe? Parece que eu preciso me mexer, porque o corpo também fala.